Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? E, bom, eu sei que muita gente tá querendo a série do Sarutus, galera, mas, bom, eu só vou fazer se vocês apoiarem esse final de série do Boruto também, porque, mano, não adianta nada eu acabar, tipo, fazer a série do Sarutus sem acabar a série do Boruto, galera. Então, mano, vamos estourar o like na série do Boruto também, mano, vamos acabar ela com chave de ouro. Então, mano, se você quer a série, deixa o seu like aqui, porque isso só vai acontecer, mano, se a gente chegar a 15 mil likes nesse vídeo. Mano, manda pro seu irmão, pro sua irmã, pra todo mundo que você conhece, porque o YouTube tá bem bugado, galera. E hoje, o Sarutus, eu acho que vai ter uma ervazinha, digamos assim. Bom, galerinha, então, deixa o seu like aí embaixo e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, né, morreu? Então é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis, galera. Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, Gilk, conseguimos chegar a salvo aqui, mas será que ninguém seguiu a gente? Eu vou dar uma olhada aqui, peraí. Eles vão ficar com medo só do meu poder. Eu não tô sentindo nada aqui perto. Tem uma pessoa ali, Gilk. Hã? Tem uma pessoa ali perto. Onde? Aqui, ó. Ai, meu Deus, quem é aquela pessoa? Ai, Gilk, a gente não pode deixar ele ir. Sai daqui, infelizmente, mano, eu vou ter que te destruir. Tá, vamos entrar logo, Gilk, ai, meu Deus do céu. A gente não pode ter matado esse cara, mas não dá pra também ele ficar aqui perto da gente. Não pode, a gente não pode deixar, ninguém pode ser aproximado aqui. Ah, então vamos, vamos, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, tem invasão aqui dentro. Invasão do quê? Ai, eu já consegui tirar. Tinha uma pessoa aqui, eu já derrotei, já. Tinha mesmo? Tinha uma pessoa aqui. Ai, meu Deus do céu. Nossa, o Shukaku arrumou tudo aqui. Verdade. Não tava tudo bagunçado aqui quando a gente saiu? Tem uns blocos faltando, mas... Nossa, o Shukaku arrumou tudo. Nossa, ele foi... Ele precisou de alguma coisa uma vez na vida. Shukaku... Kurama. Shukaku! Shukaku, você arrumou aqui? É lógico que eu arrumei, né? Ai, cara. Eu não tinha nada pra fazer aqui nesse lugar aqui, eu tive que arrumar. Tá, mas pense pelo lado do bom Shukaku, a gente salvou a Matatabi. Agora... Vocês salvaram a Matatabi e ela é a minha besta preferida. Bota ela aí, Shukaku. É a minha besta preferida, Shukaku. Não, é minha besta e sempre foi. Minha besta preferida. Não, é minha besta e sempre foi a minha besta e ela vai ser minha namorada no futuro. Ah, você acha que vai ser sua? Ela tá aí comigo, eu não vou salvá-la então, porque ela é minha besta favorita. Que errado, vocês são irmãos, para com isso. Meu Deus, tá, coloca aí, Shukaku, a gente tem que colocar. Tá. Vai, bota aí. Tenta, tenta tirar ela daí, Gyuki. Vai. Vamos lá. Eu não sinto nada. Como assim, Gyuki? Eu tô tentando liberar, mas não consigo. Ai, meu Deus, será que a gente não vai conseguir liberar ela? Será que é outro tipo de selamento? Eu acho que é, eu acho que é de outro tipo. Deixa eu ver aqui e tentar de novo. Não vai de jeito nenhum? Não vai. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela aqui? Ai, meu Deus, a gente tem que deixar aqui até descobrir o que fazer. Ai, meu Deus do céu. E agora, o que a gente faz? A gente tem que pesquisar em outras vilas. Como é que a gente pode fazer para tirar ela daí? Então, vamos fazer o seguinte. Pelo menos aqui, ela já tá salva, entendeu? Não vai ser colocada no corpo de um Jinjurik. Então, a gente tem que pegar o resto das outras bestas. A gente tem que descobrir onde que eles estão, né, Gyuki? Valeu, a gente sai por aí sem saber onde eles estão. Você vai levar essa besta aí que é nervosinha para tudo que é lado aí? Ela vai destruir tudo, hein? Não, Shukaku, relaxa. Ai, eu não vou nem te responder uma cauda. Nossa. Nossa, tu chamou ela de... Ai, meu Deus. Tá, e agora? O que a gente pode fazer, Gyuki? Tipo, a gente tem que descobrir onde eles estão. Por onde a gente começa? Deixa eu pensar. Vamos fazer o seguinte. Que tal a gente testar aquele poder teu? Testar? É. Mas onde? Agora aqui a gente vai lutar? Não, eu vou te levar para um lugar que a gente vai testar, tudo bem? Ai, mas é um lugar confiável, é seguro. É, então, relaxa, tudo bem? Só me segue. Então vamos. Tchau, uma cauda. Tchau. Caralho, ele só tem uma cauda aqui, Gyuki. Ele tá nervoso, não irrita ele. Ai, vamos logo, vai. Por que que você me trouxe nesse lugar, Gyuki? Poxa, tu não... É um lugar que eu quero te ver se eu testar só a força. Eu já vim aqui uma vez, Gyuki. Você já vim aqui uma vez? Eu não lembro de ter trazido você aqui. Não foi com você, foi com o Madara. Eu vim aqui com ele, eu batalhei com ele aqui. O Madara? Sim, ele sabe a essência desse lugar. Ah, mentira que ele sabe desse lugar aqui? Ele sabe. Ah, meu Deus. Esse lugar aqui, ele não pode saber. Esse aqui, eu vivi o Totem da... Ah, meu Deus seu. Sabe o que é isso aqui, né? Ah, eu sei. É a Jube, né? Então, é isso mesmo. Então, agora vamos fazer o seguinte. O quê? Me dê um pouquinho do seu chakra. Só um pouquinho. Ah, tá. Dá aqui na minha mão. Isso. Ah, toma. Bom, eu peguei o chakra um pouquinho de todas as bestas uma vez, de cada um pra um caso de emergência, entendeu? E você pegou o chakra de todas as bestas? Eu tenho selado aqui nesse cristal aqui cada chakra um pouco. Então, agora, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ativar na boca dela. Ah, não. Aqui mesmo. Vou ativar aqui mesmo. Quando eu tocar esse cristal aqui nesse lugar aqui, vai acontecer uma coisa que tu nunca viu. Mas, você vai reviver a Jube? Não. É só um pouquinho do chakra. Então, não vai ser tão poderoso como seria, entendeu? Tá. E se eu derrotar ela, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai ser a besta mais forte de cauda que existe. Ai, eu vou ter que provar pra vocês que eu realmente sou mais forte que todos vocês. Não, eu só quero testar seu poder. Vamos ver. Tá, então vai. Vê. Coloca ela. Eu vou ficar longe. Não vou interferir, não, hein. Tá bom. Três, dois, um e... Ai, ai. Ai, meu Deus. Por que ela tá dentro? Ai, meu Deus. Vai lá perto dela. Vai lá perto dela. Ah, cadê ela? Ai, meu Deus. Cadê ela? Cadê ela? Ela sumiu. Ai, meu Deus do céu. E agora? Deu errado, deu errado. Pera aí. Me dá um pouquinho mais de chakra. Me dá um pouquinho mais de chakra. Guilk. Vai. Isso. Muito bem. Muito bem. Aí, acho que agora dá. Agora dá. Ela tá aqui, Guilk. Vai, vai, vai. Meu Deus. Meu Deus. Ai, eu vou ficar longe. Eu vou ficar longe. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Dá-lhe nela. Dá-lhe nela. Dá-lhe nela. Calma. Calma, calma. Ela tá querendo absorver seu chakra. Ela não vai absorver meu chakra. Nem que seja a última coisa que eu faço. Você não vai absorver meu chakra. Imagina, ó. O poder dela. Imagina ela totalmente gigante, essa aí. Ela não é tão poderosa quanto eu acho que ela é. Ah, você acha que ela não é poderosa? Ah, você não é. Pare para mim. Eu sou a besta de nove caudas. Kurama, você... Ai, meu Deus. Você tá bem, Kurama? Kurama. Eu tô... Você não é. Pare. Para. Me. Eu já falei. Desista. Nossa, você tá me irritando. Deixa eu ver quanto chakra dela tá. Você tá me irritando. Ah, muito bem. Nossa, você tá muito poderosa. Você... Kurama? Kurama? Ai, ela não caiu. Por que você possui tanto poder assim, Kurama? Calma. Calma, que eu vou derrotar ela. Ela é bem forte mesmo. E olha que... Você derrotou... Derrotou a Jubi. Coloca mais uma, Guilk. Eu sei que não tem chakra aí. Eu tenho muito chakra, mas eu quero guardar por uma causa... Coloca mais uma que eu vou te provar que eu sou o mais poderoso. Tá bom. Eu vou usar agora aqui no braço direito. Vai, olha ali, olha ela. Olá, Jubi. Vem até mim. Eu estou aqui. Ah, eu não quero nem ver essa cena. Eu não tô com medo do que vai acontecer com você. O que vai acontecer com você? Meu Deus, Kurama. Meu chakra. Mas tá, eu aguento. Eu aguento, eu aguento. Eu sou a besta de 10 calas. De 9 calas. Você não vai... Eu só tenho uma calda a mais que eu. Kurama. Kurama, toma cuidado. Eu só tenho uma calda a mais que eu. Eu sou poderoso. Eu sou mais poderoso que você imagina. Kurama, eu vou em um pouquinho de chakra a mais. Kurama. Eu não preciso de chakra. Eu não preciso de chakra. Meu Deus, olha o tamanho dela. Como é que ela... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mata ela. Eu não tô conseguindo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Acho que tá saindo do controle. Eu vou te ajudar. Sai daí. Sai daí, sua maldita. Ai, meu Deus. Eu vou tentar tirar um pouquinho de chakra dela. Sai daí. Você tá me irritando. Ela não tá saindo aí? Não. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ela saiu. Ela saiu. Achei que você tava com medo já de mim. Que divertido que eu não tô contra alguém forte. Que divertido que eu não tô contra alguém forte. Meu Deus, Kurama. Ela tá se divertindo demais. Não caiu na minha armadilha de novo. Eu posso te ajudar um pouquinho? Não. Eu vou ajudar um pouquinho. Não. Eu não quero, Gilk. Pronto. Aí. Muito bem. Eu acho que eu... Kurama. Kurama. Eu acho que eu gastei muito chakra. Kurama. Gilk. Olha pra mim, Kurama. Olha pra mim. Não. 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 Gilk, acho que eu estou morrendo. Não, não. Você não tá não. Não vai se dar não. Vou te dar um pouquinho de chakra. Você achou realmente que eu estava morrendo? Você tava zoando a minha cara, Kurama. Gilk. Agora eu te provei que eu sou a besta mais forte de todas? Você tá muito forte. Mas eu acho que é tudo por causa desse poder novo aí. Eu quero descobrir esse poder novo também. É, mas você viu que eu consegui derrotar todos os chakras de todos os nossos irmãos, inclusive o meu, junto, né? Sim. Então, quando a gente chegar lá na nossa casa, você vai falar pro Chukaku que eu realmente sou o mais forte, tá bom? Não, mas não precisa ficar se gabando por causa disso, entendeu? Você vai falar. Se não fosse pelo nosso pai, você não teria isso. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos voltar pra casa logo, vai. Vai dizer que não é verdade? Não, eu sou o mais forte porque eu sou o mais forte. Não, é por causa do nosso pai. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. E aí, galera? Oi, gente. Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodmaster no Shopping Norte Londrina. Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vim conhecer a nossa loja. Isso mesmo. Dia 22 do set desse mês de julho, estreia a melhor loja de todas. Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta. Olha, mostra reverso pra eles. Tá bom, vou mostrar. Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja e também criar fotos com o Ifeeroz, que é o nosso grande criador. Isso mesmo. Conto com todos vocês lá. Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda. A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos, família. Conto com todos vocês. Eu sei que eu posso contar com vocês. Amo vocês. E aí, eu me amo. E junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis. Fala, rapaziada, beleza? O Wolf aqui, eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas. E é isso mesmo. Como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido. Porque vai ser histórico. Uhul. Vai estar um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça. Agora, o Wii vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do Shopping York, né? Vai, Wii, mostra. Você vai entrar pela entrada principal do Shopping, certo? Entrando, você já vai ver a Floresta Encantada. E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas. Isso mesmo. A super loja Yog Master. E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração. Em todos os produtos da loja. Todos, exatamente todos. Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7. E vai começar às 2 da tarde. Vai até às 8 da noite. Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça. Não tem como ser melhor que isso. No Shopping Norte. Em Londrina. Aguardamos todos vocês lá. Amo vocês e bora pro vídeo. Música Música Obrigado.